Sou o curador das exposições da Praça Adolfo Bloch e estava pensando, ouvindo o Michel, que estamos fazendo um casamento amical e espiritual muito bom, porque o que foi maravilhoso para mim é de iniciar um projeto com Luciana e o Michel, falando da mesma linguagem. E acho que estamos tentando de reunir nessa Praça todas as fontes de criatividade que podemos encontrar. E para nós, a criatividade da cultura indígena é totalmente fundamental. Eu tinha a sorte de encontrar Maria Fernanda Paes de Barros, que visitou a Praça. E imediatamente ficamos amigos e imediatamente gostei muito do caminho que ela tinha de incluir no seu trabalho a cultura indígena. Então, entramos numa conversa que não está acabando, que não tem como. E até o momento onde realizei que ela estava transformando tudo o que ela estava recebendo da cultura indígena como o próprio trabalho dela. E acho que essa exposição, que é a quarta exposição na Praça Adolfo Bloch, fala muito bem disso, como essa obra que está enfranchida na sua direita, que se chama Passagem, mas Maria Fernanda vai falar melhor que eu. E que é uma obra que fala totalmente como ela está recebendo essa cultura e transformando isso em uma obra sua. Tínhamos na última versão a possibilidade de receber o Steve Shingo, que lá foi uma obra em quatro meses. E hoje temos a sorte de receber a Arasami, que também está participando, porque tem bastante obras feitas também como a participação da tribo de Pataxô. Mas vou deixar a palavra para elas, é bem mais interessante que eu, mas só para dizer que é um grande privilégio e que acho fundamental, estávamos falando disso com a Arasari, de ver as obras deles, porque faça parte da nossa cultura, cultura brasileira, mas acho que como o francês também faz parte da cultura mundial, e de dar para elas a palavra, porque o que está acontecendo hoje no mundo que está em um caminho de destruição, de ver que elas são os guardiões da natureza, são os guardiões da floresta, e que esse ricado é totalmente fundamental mais e mais todo dia. Obrigado, Maria Fernanda. Bom, bom dia a todo mundo, não reparem que hoje eu estou emocionada de conseguir realmente estar aqui e estar acompanhada do Kulikir da Merinaku, que é o Steve, do Arasari Pataxó e da Kayanaku, acertei, yes, Kayanaku, Merinaku, e poder estar, eu falo que o meu trabalho, através da arte, é uma maneira que eu encontrei de contar a história, de passar a mensagem que eu recebo deles, é algo que eu não sei explicar, não sonhava fazer, mas não imaginava como isso ia acontecer, e simplesmente os caminhos foram se abrindo e a gente se encontrou. Então, são encontros que são muito significativos para mim e de onde nascem as obras que eu crio. Eu vou tentar ser breve, porque eu acho que quem mais tem que falar hoje são eles. Vou apresentar três obras que tem aqui na praça para poder contar a história e para vocês poderem entender de onde vem essa inspiração. Então, aqui vocês têm um balanço, que é o Balanço Calpana, que é uma peça que eu acho extremamente significativa. Foi algo que a pandemia não me deixou voltar para o Xingu, mas o Steve, a gente teve uma conexão que eu nem sei como explicar, mas assim, eu tinha a ideia aqui e ele entendia a ideia lá, mais do que qualquer outra pessoa já entendeu as minhas ideias. E assim, eu tive a ideia, eu sempre admirei demais o trabalho que os merinacos fazem, que é tradicional, que são os bancos homórfos. Então, são bancos que o Steve depois vai explicar melhor como eles são feitos. E as mulheres também têm um trabalho muito lindo. Os bancos são mais reconhecidos hoje em dia, mas o trabalho das mulheres é incrível. E eu fiquei muito, quando eu estive na aldeia, fiquei muito admirada com a quantidade de trabalho que tem por trás de uma rede. E eu queria conseguir mostrar essa importância também e toda essa história que vem por trás, porque eu acho que quando a gente entende como é feito e por quem é feito, a gente entende o valor da peça. Ela não tem preço, ela tem um valor. Então, até a Kayanako hoje vai estar aqui, porque eu acho que o fio que é usado para fazer uma rede, que é feito de buriti, para elas poderem fazer, elas têm que pegar uma canoa ou um barco, ir no buritizal, subir, pegar, estou falando certo, pegar as folhas para dar listra e a palha. E aí a Kayanako vai demonstrar como isso é feito. Porque eu olho assim, a rede, as pessoas muitas vezes quando elas vão olhar, elas falam, gente, mas é caro. Eu falei, gente, não é caro, vocês não têm ideia de como isso é feito. Então, através do balanço, eu procurei valorizar o trabalho dos homens e das mulheres. Então, a gente tem a estrutura da rede no balanço com o trabalho dos bancos homorfos, que é o assento. E é a primeira peça que o homem e a mulher têm que trabalhar juntos na etnia merrinaco para que a peça fique pronta. Então, ela não só une o meu desenho, a minha ideia, mas o homem e a mulher. Então, é uma união de culturas e de gêneros, ela tem um peso muito importante. Queria que o Steve pudesse falar um pouquinho do seu trabalho com a... da sua cultura, do seu trabalho com a madeira e a Kayanako pudesse demonstrar um pouquinho o fio de Buriti. Depois eu volto a falar do Araçari Pataxó. Gente, me aguardem. Bom dia para vocês. Meu nome é Kulikida, é apelido Steve. Eu sou a Taedinia Meinaco, da aldeia Calpuna. Eu sou artista. Faz quase 20 anos que eu estou trabalhando nessa área, esculpindo a madeira. Esses são todos os meus trabalhos, né? Eu estou seguindo o trabalho dos meus avós que vêm fazendo. Então, esse aqui é o nosso assento, é onde a gente senta. Igual vocês estão sentando aí, né? Lá na aldeia a gente usa os bancos de vários... O bicho, depende de um artista, faz a sua arte. Tanto onça, tamanduá, raia. E o banco do pajé aqui não está, porque o banco do pajé ali é quadrado, redondo. É somente utilizado pelos pajés. Ao seu trabalho, curando seus pacientes. E fumando o seu charuto. Aí o banco do cacique, que a gente fala, é urubu-rei, duas cabeças. Essa, somente para os caciques também. Para esculpir as madeiras não é fácil, gente. É um sacrifício que a gente faz na floresta. No meio do abelhas, tomando ferrão de abelhas. Tanto que você sua na floresta, atrai tudo, tudo as abelhas. A gente fica lá os quatro, cinco horas sozinho no meio da floresta. Durante uma semana, só esculpindo. Depois a gente leva, leva para casa. Ali a gente talha ainda tudo, para deixar do jeitinho aqui. E depois a gente espera ainda uns 15, 20 dias para secar. E depois começamos a lixar. E depois da parte de lixar esses bancos aqui, já começamos a organizar. Buscar tinta, um pé de hincar, né? A gente raspa a casquinha, mistura com carvão, com água e vira tinta. Aí depois a gente já começa a usar e pintar o banco. Aí fica desse jeito aqui. A partir daí que a gente já começa a divulgar e vender. Para que a gente compre as nossas pertences, material de pescaria, roupa, tanto comida, alguma coisa para os filhos. Essa aí é nossa renda. Então é isso. A obra que a gente criou para a terceira edição, que foi o primeiro convite que o Marque me fez, foi uma obra a quatro mãos. Então, quando eu estive na aldeia, para eu chegar na aldeia do Steve, eu atravessei uma faixa de floresta queimada. E isso me emocionou bastante. Eu tenho mania de fotografar o que eu vejo. Não importa o que seja, o que me chama a atenção, eu fotografo. E eu fotografei um galho queimado. Então, quando o Marque me fez o convite, na hora esse galho já veio na minha memória. E daí a obra começou a nascer. Então, o Steve fez o tamanduá tradicional, só que a gente cortou o rabo dele, não é, Steve? Foi isso sem rabo. Foi isso sem rabo. E aí eu estive adentro da floresta para encontrar a continuação do galho da árvore, para a gente trazer. Então, a gente trouxe esse galho de árvore do Xingu, junto com esse tamanduá sem o rabo. E aqui na praça a gente montou com um espelho no meio, que era para que a gente pudesse levantar um pouco essa pergunta. A obra se chama Onde Eu Quero Deixar Meu Reflexo? Então, o espelho partia ao meio essa realidade, para a gente tentar levantar um questionamento sobre tudo o que está acontecendo com a natureza. Agora, vou pedir para a Kayanako mostrar para a gente um pouquinho como é feito o fio de Buriti, para vocês terem uma ideia do trabalho que isso dá. Então, a minha ideia por trás da minha arte é poder contar essas histórias, é poder valorizar essa cultura, essa tradição, a nossa ancestralidade, é chamar a atenção para que a gente respeite, para que a gente conheça, para que a gente admire e entenda, porque isso faz parte da nossa história enquanto brasileiros. Você mostra um pouquinho para a gente? Eu pego quatro fios aqui. Quatro. E eu tenho que molhar. E eu tenho que molhar. E eu faço uma trança. Bom, já virou uma trança. Aí eu pego mais no meio aqui. Faço uma trança até chegar aqui. Depois de terminar isso daqui, eu pego mais uma. Eu pego até acabar essa. Tem que ter um desse tamanho para dar muito. Muita trança. Precisamos muito dessa. Então, a gente pega e faz uma trança. Faz uma trança, trança até não sei quantos metros que dá. Até dar uma bola desse tamanho. Para conseguir fazer a rede. O balanço e a rede. Uma bola dessas, né? Dessa. Ela demora quanto tempo, mais ou menos, para vocês fazerem? Demora um ano. Depende do tempo. Depende do tempo. Uns 20, 30 dias. Uns 20, 30 dias. Tipo, se a mulher não tiver o trabalho, ou tipo, arrumar a casa, fazer outro artesanato, ela vai conseguir entre os três meses também. Tipo, eu consigo cinco meses. Aí, as mulheres que fazem direto, elas conseguem fazer muito rápido. E para fazer uma rede, vai uma bola. Sim, uma bola. Uma bola. Uma bola desse tamanho. Para o balanço, seria... Uma bola dá para dois balanços. Então, dá para a gente ter uma ideia do tempo que demora para você conseguir fazer a rede. E que a gente faz uma depilação, né? Porque é um pouco isso. Então, são essas coisas que eu quero mostrar para todo mundo. Quando eu crio uma obra, eu quero contar essa história. Eu quero mostrar essa importância. e que isso não pode se perder. A gente não pode deixar isso se perder. A gente tem que entender o valor. E uma forma de a gente ajudar, ajudar a natureza, ajudar o mundo a melhorar, eu acho que é quando a gente adquire um artesanato, valoriza uma obra de arte, escuta eles falando, a gente está ajudando e passando essa mensagem. adiante, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais quero fazer. E aí, vou aproveitar e vou contar um pouquinho agora sobre a minha viagem para a aldeia do Araçari, que também foi um convite. Aliás, esses dois aqui me convidaram de uma maneira inesperada. E eu acho que eles não achavam que eu ia aceitar. E eu aceitei também, inesperadamente. Então, assim... Eu fui para o Xingu em dezembro de 2019. E em dezembro de 2020, mesmo com a pandemia, eu acabei aceitando o convite do Araçari. Eu não sei se ele me convidou ou eu me convidei, mas, de qualquer forma, eu fui para lá. E com todos os cuidados e tudo mais. Mas, quando ele me levou para passear nas terras pataxós, vocês vão ouvir ele falar também, vocês vão entender. Assim, a gente aprende sobre a história do Brasil por aqueles que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, a gente aprende tudo o que a gente não aprendeu na escola, que a gente não vê nos livros de história. E isso é muito emocionante, é muito profundo e é muito doído também. Então, para mim, foram três dias muito intensos onde eu passava pelas terras pataxós e eles têm as casas de pau a pique e sapé. E ele ia me contando sobre, por exemplo, se me corrija se eu estiver errada, mas sobre o fato deles hoje estarem em casas de alvenaria, não tanto mais em casas de sapé. E que as pessoas confundem isso com eles aproveitando o que o nosso mundo tem a oferecer e abrindo mão da tradição. Quando, na verdade, isso é a maneira que eles encontraram de resistência. Porque, quando invadem as aldeias, a primeira coisa que fazem é colocar fogo. E, quando se coloca fogo, tudo o que eles têm vai embora. Na casa de alvenaria, isso é mais difícil de acontecer. Então, é você abrir mão de uma tradição para salvar ou guardar o resto da sua tradição. E aí, todas essas histórias e essas casas de pau a pique, então, o barro vai deixando as marcas. Então, dependendo do momento que você passa, você tem a casa completa, você tem a casa com o barro já se desfazendo, e você tem, quando o barro já se foi, ficou só a essência, que é a estrutura. Então, nessa obra-passagem, eu tentei contar um pouco dessa história. Vocês me desculpem se eu estiver emocionada. Mas é isso. Eu acho que a gente também tem camadas, e a gente precisa começar a deixar o tempo lavar as nossas camadas também, para que a gente reencontre a nossa essência, que muitas vezes a gente perdeu. A gente acaba assumindo camadas para viver em sociedade, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente assume, mas que se a gente parar para reencontrar a nossa essência, então, aquela janela que tem na obra, ela tem sementes de tento, que eles costumam chamar de pau-brasil por causa da cor vermelha. E semente é vida, ela nada mais é do que, ela tem a essência da vida dentro dela. Então, a ideia é que a gente sinta essa viagem que eu fiz, se livre dessas camadas, encontre a nossa essência, porque quando a gente encontrar a nossa essência, a gente vai entender o que o Arassari me disse também, que é muito forte, que a gente acredita que a gente pode ser dono da terra, quando, na verdade, nós somos filhos dela. E, como filhos dela, somos todos irmãos. Então, aí a gente ama e respeita a nossa mãe, e a gente tem um amor condicional entre nós, aí a gente, quem sabe, tem menos guerra, menos violência, e aprende com eles a viver de verdade. Porque estar numa aldeia, tanto na aldeia calpana, no Xingu, como na aldeia Mãe Barra Velha, no sul da Bahia, você é acolhido de uma forma que a gente não se vê acolhida entre nós mesmos. Então, eles acolhem a gente como família, é uma sensação indescritível, que só quem pode, quem tem esse privilégio que eu tive, consegue entender. Eu espero que as minhas obras passem em tudo isso. Araçaria com você. Vou traduzir. Meu nome é Araçaria. Estou feliz de estar aqui. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos vocês, na pessoa da Fernanda, do Mark, e dos meus irmãos aqui presentes, e irmãos indígenas também. E todos que se organizaram para esse evento acontecer, e dar voz para nós, povos indígenas. vou pedir desculpa e vou tirar minha máscara para vocês também verem meu rosto. E vocês já estão todos com máscara, então acho que eu tirando não vai ser ruim. Eu vou fazer uma manhã bem tranquila em pouco tempo. Nós gostaríamos de ter mais tempo, e eu até acho que vou tomar mais tempo do que os outros irmãos aqui, mas aí depois a gente vai abrindo para perguntas. Mas para vocês entenderem mais a temática indígena, nós temos que começar a desconstruir algumas coisas. E eu vou começar a desconstruir com uma pequena história que deu origem ao nome do nosso país, e por que vocês são chamados de brasileiro e não sabem. Talvez vocês não saibam por que o nome é Brasil, e vocês também não sabem por que vocês são chamados de brasileiro. Mas lá em 1500, quando o europeu chegou no Brasil, era chamada de Pindorama, nossa terra, onde tinha lá o meu povo Pataxó. E com o passar do tempo, eles queriam descer dos seus navios e virem a conhecer a nova terra. Só que eles estavam inseguros, não sabiam se aqueles novos indivíduos eram ruins ou violentos. Então eles colocaram um moncebo, um jovem, para descer desse navio e ir até aquela margem da terra. E esse jovem, ele não servia para muita coisa, ele veio fugido da Europa no porão do navio. E eles falaram, já não serve para nada mesmo, se aqueles nativos matarem eles, não tem problema. Se ele voltar, significa que aqueles nativos, eles não são violentos. E se ele não voltar, realmente eles são violentos e vão matar aquele moncebo. Eles assim fizeram, aquele moncebo foi para a terra, e os indígenas receberam eles ali cantando e dançando, com os corpos todos pintados, com a tinta vermelha de pau-brasil. Quando foi assim mais ou menos por volta da tarde, esse moncebo voltou, esse jovem, ele entrou na canoa e foi até a Nau, onde estava ali o português. Quando ele subiu na Nau, ele já estava levando cocares, arco e flecha, muitos presentes. E aí eles falaram, eles são muito nossos amigos do que nós deles. Então eles conseguiram descer na terra, e os indígenas foram atrás ali em cortejo, e eles com a cruz nas costas. Essa é a história que minha avó me contou, porque nós somos povos da oralidade. Nós não temos escrita. Nossa propagação de sabedoria é tudo na oralidade. Então por isso que nós temos um ritual de sentar na fogueira e nós ouvirmos nossos velhos. Então a sabedoria de vocês está no livro, no diploma, ou naqueles que falam mais línguas. Para nós, a sabedoria está no idoso, no velho. Por isso que o velho se torna sagrado para nosso povo. Então quando a gente faz a fogueira e nós vamos cantar ou contar história, aí surge o início de uma arte. A arte surge com isso. Por isso que nós não conseguimos viver sem a arte. Porque é nesses momentos que nós aprendemos tudo. e nossos velhos vão ensinando. Desde fazer todos os nossos paramentos, nossas artes. Então, voltando lá na história, eles desceram com uma cruz nas costas e os indígenas ali cantando e dançando. É como uma coisa normal para eles. Era como se fosse uma outra cultura vindo visitá-los. Nos visitar. E nós fomos para a minha avó contando para mim. Minha avó morreu com 104 anos. A quinta geração de 1500 até hoje. A quinta geração. Então, aí eles foram para um lugar. E eles cantando ali dançando. E os portugueses pediram para escrever. Escreva. Coloca como corpos de brasas. Porque quando nós cantamos e dançando, com nossos corpos suados, com o vermelho, nós transpiramos como se fosse uma brasa. E vocês, quando olham na fogueira, quando vocês olham, ela fica refletindo como se fosse brasa mesmo. Então, nosso corpo vermelho era considerado como Brasis para o português de Portugal. E a nossa terra era chamada de Pindorama. Então, quando nós estávamos sempre juntos, eles chamavam de Brasis. E quando a gente estava um só, eles chamavam de Braseiro. Porque nosso corpo era todo pintado de vermelho, do pau-brasil e do urucum. Então, com o passar do tempo, a nossa terra, que era chamada de Pindorama, deixou de ser chamada de Pindorama. E começou a ser chamada de Brasis, referindo àquela terra onde tinha vários Brasis, onde tinha vários corpos de brasas. E com o passar do tempo, essa terra que era Pindorama, que se chamava Terra de Palmeira Verde, passou a ser chamada de Brasil. E cada indivíduo chamado de Brasileiro, ou de Braseiro, em português de Portugal. Então, vocês são brasileiros, e nosso país é Brasis, por causa dessa origem da nosso corpo pintado com a tinta do pau-brasil, e era considerada como Brasis. E isso não é ensinado na escola, porque esse conhecimento está nos nossos velhos. Então, por isso que nossos velhos se tornam sagrados, diferente de outras populações, que quando os velhos ficam velhos, eles colocam numa pousada, ou no centro de recuperação de idosos. e nossa vida indígena é baseada em princípios. E vocês são em leis, escritas no papel, que na maioria das vezes não são cumpridas. Nós não temos lei no papel. Nós não temos nenhuma escrita. Nós somos povos ágrafos. Nossa realidade. Então, nossas leis estão internalizadas aqui, na consciência e nos nossos corações. Então, por isso que na maioria das nossas aldeias, mesmo as nossas mulheres vivendo nua ou seminua, índice de estupro e de outros crimes é zero, porque nós sabemos respeitar uma mulher, a criança ou idoso. E diferente de outras nações, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é trazer essa importância. Mesmo diante de cinco séculos de encontro com outras nações, nossa cultura ainda permanece viva. E o que eu vim para falar isso para vocês é porque ainda nós não somos respeitados até hoje. Está votando agora em Brasília um projeto de lei que se chama 490, que abre nossas aldeias para mineração, para hidrelétrica, e isso fere já muito mais nós. É cinco séculos de invasões, de genocídio. E quando abre-se esses espaços para a gente vir e contar a nossa história, toca no meu coração o que meus velhos não conseguiram falar. Vocês não tiveram oportunidade de ouvi-los e muitas vezes morreram no meio do caminho tentando trazer essa voz para vocês. Então, me machuca de saber que ainda hoje tem projetos perigosos no governo sendo votado para cada vez não só matar nossas vidas, nossos corpos, mas também para matar a fauna, a flora, as aves e transformar num grande deserto destruído. Porque lá no Amazonas e na minha aldeia, por exemplo, quem vai visitar uma aldeia vê que tem floresta, a gente vê a harmonia dos animais, dos pássaros, nós, nossas crianças. E quando você vê fora que não é área indígena, é um deserto ou de monoculturas ou de empresas alugando suas terras para mineradoras, tirando o minério. É momentâneo essa riqueza. É momentâneo. Meia dúzia de pessoas vão ficar ricas e a grande maioria vai ficar totalmente cada vez mais pobres e miseráveis com várias doenças. Já está aí a pandemia e vai vir outras pandemias se nós não tivermos esse cuidado. Então, desculpe, Fernanda, eu só quero tomar mais cinco minutinhos. Eu estou aqui hoje como artista também, porque eu sou artista por causa dos meus pais, dos meus avós. Eu faço os colares de sementes, que depois eu vou mostrar. E agora eu quero só trabalhar aqui uma campanha de nós lutarmos por aqueles que não têm voz. Os pássaros, as aves, a água, o ar, a terra, que não está tendo voz. Então, a minha arte aqui é um rapchoi, que significa som da terra, som da floresta, que é um clamor daqueles que não têm voz pedindo socorro e que todos vocês podem ajudar salvando. Não só indo na Amazônia fazer movimento ou fechar uma BR, mas vocês fazendo a parte de vocês, cuidando com lixo, conversando com um amigo sobre a questão da importância dos povos indígenas, a importância das terras indígenas protegidas, a importância da demarcação dos nossos territórios, porque se continuar do jeito que está indo, daqui a 30 anos já não vai ter mais um indígena aqui para falar com vocês. Então, isso que me assusta também como indígena e como brasileiro. Se nós não fazemos a nossa parte, nosso país, o nosso planeta vai se acabar, a natureza vai permanecer, ela vai dar o jeito dela, mas nós não, os seus netos, seus bisnetos. Então, nossa luta é para a nossa geração futura. Por isso que nós, povos indígenas, nós temos que cuidar com nossas crianças. E nós estamos aqui de passagem, no instante eu vou embora e qual é o legado que eu deixei, né? Então, eu estou fazendo a minha parte pensando nas minhas crianças no futuro. Então, eu vou pedir a Fernanda para pegar os apitos, Fernanda, os apixões, e vai distribuir para só 10 pessoas para a gente continuar, finalizar a campanha. Só me dá uma, Fernanda, tá bom. Ótimo, aí você pode distribuir. O nosso amigo está tão focado, todos estão focados, porque ele vai ter um momento que ele vai tirar a máscara. Então, tem que ser um sim ou não. Um sim, um não. Vai ter um momento que vai tirar a máscara. Tem 10? Esse é um adereço que eu faço junto com meus povos. É um adereço que chama som de pássaro. E hoje é um brinquedo para nossas crianças. E eu vou fazer com vocês aqui, é muito fácil. Só segura, Fernanda. Segura. Então, troca. Vamos trocar. Vai imitar som de pássaro. mas no momento, aí eu vou ensinar para a gente fazer junto. Eu vou fazer primeiro, só para a gente fazer isso, ó. Que legal. Isso, é mais ou menos isso. Agora vocês vão tirar a máscara um pouco, e nós vamos fazer junto para dar voz para os pássaros, para aqueles que não têm voz. E hoje nós vamos dar voz para esses animais, para chamar a atenção, para todos juntos abraçar uma causa ambiental que não é só nossa, dos povos indígenas. Essa é uma causa de toda a humanidade para salvar o planeta e chamar a atenção para a preservação ambiental. Então, agora, quem está com a pita, abaixa a máscara e no 3 nós vamos soprar e fazer a pita dos pássaros. E quem não estiver com a pita, mantém o silêncio para a gente ouvir o chamado dos pássaros. Então, vamos. 1, 2, 3. Vamos. Os apitos, vocês podem ficar de presente para vocês. É um presente do meu povo. Quando eu vim para cá, Araceli, não era para te tirar daqui, não, viu? Não era para você deixar de falar. Eu lembrei de uma história que o Araceli me contou. ele foi convidado a ir para a Itália e a conhecer o Papa. E ele me contou, quando ele foi lá, uma das coisas que ele me contou que eu acho, assim, se todas as pessoas fossem assim, o mundo estava bom. O Papa perguntou para ele, depois de eles terem uma longa conversa, o que ele tinha ido, o que ele queria. era isso? E aí, vem aqui me contar o que foi. E eu achei muito bonito a maneira como ele colocou e o que o Papa falou depois. Então, se você puder só contar. Nós estávamos numa campanha para salvar a Amazonas, e eu fui escolhido aqui para ir lá, para falar lá para a Europa. E aí, eu tive oportunidade de conversar com o Papa. Aí, ele falou assim, como é que eu posso ajudar? E aí, eu falei a mesma coisa que eu falei aqui com vocês. A gente começa dentro de nós mesmos, dentro de casa, separando o nosso lixo, porque muitas vezes as pessoas juntam o lixo, o orgânico, o químico, e vai, leva para a lixeira. E isso vai para a natureza, sendo que a gente pode fazer isso. Às vezes, o que é lixo para um é renda para outro. Então, nós temos que mudar aqui dentro de casa. E a questão indígena, você conversando com o seu amigo, a gente quebra muitos preconceitos, e eu fico muito triste quando a gente vê as pessoas falando assim, já não existe mais índio, índio é invasor de terra. E minha avó fala que nós não atravessamos o oceano. Nós somos filhos do solo brasileiro. Nós brotamos das florestas amazônicas, do solo brasileiro. E o invasor não somos nós aqui. Minha avó fala isso. E aí, eu falei isso para ele. E ele falou, e contei muito mais, entreguei um dossiê relatando os crimes que acontecem contra as florestas de nossos povos. e eu falei, só divulga isso para a gente. Chama a atenção de qualquer autoridade brasileira. Conversa com ele para preservar as florestas. Não destrua a natureza, que nós estamos lutando aqui pela geração futura. E aí, ele falou assim, você foi a primeira autoridade que não me pediu dinheiro e não me pediu promoção pessoal. E eu falei, porque eu não sou nada e nós não somos nada. Nós estamos aqui de passagem, então nós temos que fazer a nossa parte. É isso que eu falei para o Papa. Ele me agradeceu muito. Ele falou, você foi o mundo único que não me pediu dinheiro. Então, nossa luta, às vezes, ela escorre pelo ralo quando a gente mistura com dinheiro. Porque isso fere muita gente. É o dinheiro que está matando a gente lá na Amazônia, nas aldeias, na Bahia. é essa ambição desenfreada que está nos matando. E o exemplo maior é agora, no dia 28, que vai ser votada essa PL da grilagem, da mineração. Então, para falar, se machuca, porque é desde 1500 que a gente vem combatendo. É uma luta constante, é uma guerra constante, mas para a gente viver e também ajudar vocês a viver, porque é o equilíbrio climático, questão ambiental, o ar que nós respiramos. É tudo nós, povos indígenas, que nós somos 5% da população brasileira, que estamos lutando para preservar. E aí, a chuva que gera na Amazônia, ela chove em São Paulo. Aí hoje você impacta direto na vida de vocês, só que a maioria não sabe. Por que a energia está vindo caro? Ah, está tendo racionamento de água, porque já destruíram as árvores, já não está chovendo. Então, os reservatórios estão baixando. E aí, por isso que a água, a energia está vindo caro, a água está vindo caro, talvez uma água até ruim na pia de vocês, porque já destruíram as árvores todas, agora já destruíram a deles, agora quer destruir as nossas aldeias. E aí vem uma luta maior, que é de chamar a atenção de todos para junto abraçar. E dizer não a essa destruição. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um convite. Dá para ouvir com esse? Ali, se vocês derem a volta aqui, lá atrás tem uma outra obra, que tem o trabalho da Tchahameri Patashó, que é a sobrinha do Araçari. e ela faz Flores com Penas. Aliás, ela fez essa tiara linda. E essa obra, eu convido vocês a passearem por ela, a se sentirem parte. Elas são os pendentes de penas da Tchahameri, ampliados e circundados por espelhos, para que vocês, ao andar por elas, vocês se vejam refletidos nesses espelhos, vocês se sintam parte da natureza. E, ao vocês olharem para o solo, vocês vão... Tem espelhos também no solo. Então, vocês se sentem brotando da terra e se conectando ao céu, para que vocês também sejam essa conexão, que a gente tenha esperança desse mundo melhor. Então... Eu queria agradecer a Fernanda, Maria Fernanda e ao Mark, por ter essa sensibilidade de trazer um assunto tão emocionante, tão importante. e que a Araçari e Steven, pela voz de vocês, nos elucida, porque a gente aqui na cidade, às vezes, não percebe. E esse contato, esse pertencimento, é sempre importante. E é o que eu fico feliz de que a gente poder... da gente poder trazer isso aqui para nós. Eu agradeço muito o seu tempo, o que você falou. E eu vou fazer um comprometimento que isso não vai ficar só aqui. Queria também chamar o carinho de Jesus, que quer falar um pouquinho. E cada um de vocês tem responsabilidade. E nós não podemos ficar quietos. Somos todos jardineiros. Somos todos indígenas. Somos todos brasileiros. Muito obrigado. Farah, Mark, Maria Fernanda, Steve, Araçari, Kayaná. Steve, qual o seu nome mesmo? Não quero ler a pílida. Kulikirda. 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 Vocês e demais aqui presentes. Nossa, vocês me deram uma aula de civilidade. Uma aula de respeito ao próximo, à vida, ao outro. não subestimei em momento algum que eu poderia ouvir dos nossos indígenas, do meu primo. Vocês são meus parentes. São os nossos parentes. E fiquei, assim, muito emocionado. Você me emocionou contando a história. a minha história, a nossa história. Hoje, meu sobrenome é Caetano de Jesus. Mas tem patachós aí no meio. Certamente. Nós viemos dessa terra, nascemos nessa terra. e eu queria só dizer a você não só do meu pensamento em relação às questões ambientais, às questões do respeito ao outro, mas de eu me enganjar muito mais empenhado na questão indígena. Eu tenho alguma relação porque há 30 anos atrás eu fui pela primeira vez em Rondônia e cheguei lá numa cidade assim, eu estava na verdade só uma avenida principal e todas as ruas adjacentes eram um barro vermelho e eu fui lá para dar aula para uma frente indígena. A Maria dos Índios, que até hoje é minha amiga, é uma pessoa que saiu de São Paulo, largou tudo em São Paulo e há 50 anos atrás ela foi para Rondônia. para cuidar dos índios e lá eu fui batizado como índio suruí, dançador que ri. Eles me chamavam de dançador que ri. E aquilo para mim foi muito importante porque eu me senti nascendo de novo ou voltando às minhas origens. E hoje vocês me tocam com essa essa sensação, essa importância de que nós temos que lutar sim. São 1.500 anos e você não está sozinho. Só que a luta é muito grande. Mas a partir de hoje você encontrou mais um soldado. E eu vou usar minhas redes sociais, vou usar toda a forma que eu puder de batalhar pela minha família. Que vocês são nossa família. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa essa lição de vida, de comprometimento, de civilidade, de importância e de respeito ao próximo. Não só ao seu povo, mas a todos nós que nós somos seu povo. Fico feliz de saber por que eu sou um brasileiro. Muito, muito, muito grato. Obrigado. O Steve agora vai contar um pouco também sobre a cultura do povo merinaco no Xingu. Uma honra. Infelizmente, eu vim aqui, eu tinha que sair às 11h30, porque eu tenho um compromisso, um contrato, eu não posso bolar, mas eu não vou continuar aqui ouvindo de tamanha importância, mas eu, infelizmente, é uma agenda agitada hoje. Tá bom, Farah? Muito, muito obrigado por me proporcionar esse momento. Estou muito feliz, muito honrado, emocionado e engajado. Maria Fernanda, parabéns. agradeço. Então, pessoal, eu vou concluir aqui contando um pouco da cultura indígena do Xingu. Somos nove etnias do Xingu, do Alto Xingu, e tem médio e baixo. Somos divididos assim no mesmo território, só que eu sou do Xingu. o povo meinaco tem sua cultura, outra etnia tem sua cultura, o costume é o mesmo, alguns costumes é o mesmo. vivemos na cultura tradicional, vivemos, consumimos comida tradicional, que é o tapioca, que a maioria já conhece, caça e pesca, essa é a nossa alimentação. E tem alguns frutos também que a gente planta, que são banana, apacaxi, patata doce. Comemos assim, a comida tradicional, gente. Então, a gente tem cultura assim, mais forte ainda, tem um ritual coarupi, que é típico do Xingu. Esse ano está acontecendo várias homenagens das suas famílias, homenageando aqueles que se foram com a doença Covid-19. Então, está tendo essa homenagem esse ano e ano que vem também terá o resto que nos deixou das nossas famílias. Então, esse ritual é muito forte dentro do território indigiano de Xingu. Essas pinturas que eu mostrei aqui, que eu visse aqui nos bancos, são a pintura corporal. Essa aqui, a branquinha que os lutadores de Ruka Ruka usam no ritual Quarupi. Ruka Ruka é uma luta. A gente faz competição no final da festa Quarupi, cada etnia se enfrenta com outra etnia. Nove etnias, eu falei, nove etnias se enfrentam com cada etnia, no final da festa Quarupi. Então, esse símbolo aqui é do lutador, esse gravíssimo aqui é uma pintura corporal. Então, a gente tem cultura muito preservada ainda, e a gente não somos explorador, a gente cuida muito bem da floresta, o rio, essas madeiras que eu visse aqui, só um pé, eu derrubei um pé para fazer tudo, eu aproveitei tudo, a gente não está nem destruindo a natureza. Então, para vocês entenderem isso, a gente não está destruindo, a gente está preservando muito a natureza. O Buriti, que é a essência do trabalho de vocês, é renovável. Isso, aí o Buriti vive no rio, e a mulher vai de canoa e corta aquele que está nascendo ainda, só aquela ali que a gente aproveita. E a palha que já está aberta, aquela ali serve só para cobrir a oca. Agora, essa parte aqui, aquele que está nascendo, a mulher corta, leva para casa e tira, e aproveitamos aquele talo também para fazer cestaria, e esse aqui a gente faz como balanço e a rede. Então, depois nasce também, os meses depois nasce outro puriti também. Então, não tem perigo de a gente acabar com esse pé de puriti. o que eu quero contar um pouco também da cultura que é... Posso falar o que eu acho lindo? Falei. Duas coisas que eu aprendi quando eu estava no Xingu, uma delas é a moitará, que é o sistema de trocas. Isso, a gente tem essa cultura de troca. o exemplo aqui, a moitará é desse jeito aqui, mais ou menos 20, 10 mulheres fazendo troca. Tudo objeto que você tiver, você coloca, aí você fala o que você quer em troca disso. Se você tiver dúvida, você fala, escolhe alguma coisa aí em troca, aí você vai ganhando objeto também, em troca das coisas. A gente tem essa cultura. E o que é lindo nessa cultura que eu achei quando eu estava lá, é porque eu estava com a Crisa, que eu vi em algum lugar, que foi comigo, para o Xingu, e a gente colocava as coisas, e aí o Steve ajudava a gente a traduzir, a gente falava o que a gente queria, as mulheres pegavam em silêncio e guardavam, e isso foi até acabar tudo que a gente tinha levado, e depois que isso acaba, elas saíram da OCA e foram buscar as coisas para nos dar, então isso para mim é um respeito e uma confiança que se perdeu aqui, então tinha muitos momentos que elas falavam eu não tenho agora, mas posso fazer e te dar antes de você viajar, até no último dia tinha alguém vindo me trazer alguma coisa que eu já nem lembrava mais, mas a pessoa fico até arrepiado, que para mim foi muito impressionante, é algo tão simples, para eles isso, o Steve nem fala tanto, porque para ele isso é uma coisa natural, para a gente que está aqui isso não é mais tão natural, a gente está sempre desconfiando de que você está levando, mas já me dá, porque então é algo que eu queria frisar, porque para mim a Moitará foi muito especial. Sim, a Fernanda e a Crisa que teve no final do ano de 2019 já conheceram esse ritual que eu estou contando, então o nosso povo tem muito respeito com qualquer ser humano, se vocês aparecerem na minha aldeia, eu recebo vocês com respeito, eu vou cuidar vocês durante as suas permanências na minha oca, vivemos ainda na oca, gente, não vivemos na casa alvenaria de vocês, vivemos numa oca, uma aldeia redonda, no centro a gente construiu uma casa dos homens, onde o nosso líder reúne com a sua comunidade, faz a orientação, chamam a atenção dos jovens, para que possam respeitar as outras etnias, incentivando toda a sua cultura também, o costume, alimentação. É outra coisa que eu acho linda, é que tudo que eu construí com o Steve até agora, tudo que a gente fez, eu sempre converso com ele, e aí ele fala, eu vou levar para todos, então eles têm aquele dia que ele... Isso, 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 sempre tem. Quando a Fernanda apresenta um projeto para mim, eu levo ainda para consultar a comunidade, se a comunidade entra no consenso, daí a gente aprova e encaminha para ela. Se a comunidade não aceita, eu falo para ela, não vai dar certo. Então, a gente já falha tudo ainda antes, se falha a pena, se não falha a pena, é tudo isso, a gente é bem organizado, não fizemos as coisas sem consultar a toda a comunidade. Todo mundo está sabendo sempre tudo que está acontecendo. Isso, é isso mesmo. É muito lindo. Então, o costume do homens é diferente do que as mulheres. Tem costume das mulheres, tem rituais delas também e temos nossos rituais. Tem alguns rituais que elas participam com a gente, tipo tocando flauta, taquara, e tem a dança do papagaio que o pessoal fala, que é o tauruanã, essas mulheres sempre participam, é lindo, gente, é lindo. Quem tiver interesse de conhecer a comunidade do Xingu, bem-vindo lá no Xingu, vocês podem entrar em contato com a gente, a gente recebe você, a gente leva vocês, para vocês conhecerem a nossa realidade, a nossa convivência ali, entre nós, que nem a Maria Fernanda teve essa oportunidade, eu levei, através desse tecnologia, a gente conseguiu levar ela, só que depois essa pandemia chegou, e a gente não conseguiu levar. E mesmo sem eu voltar lá, a gente fez tanta coisa junto. Isso, mesmo assim conseguimos até chegar aqui. Agora, encerrando a minha palavra, eu quero só agradecer o Michel e o Mark e a Maria Fernanda que está aqui, e tem um amigo nosso ali também, o Tomás, esse outro, esse outro, pessoa também, que está abrindo a porta para nós, agora, o, o, o Araçari tem um canto aqui para fazer, esse é o Tomás, que está elaborando os livros da produção dos bancos indígenas, de brasileiros. Então, agradeço muito ele também, ele está sempre em exposição aqui, para nós, agora, tem mais Maria Fernanda, tem Michel e Mark, então, está aumentando aí a família aqui em São Paulo, gente, aqui eu considero vocês como família, não tem nada a ver com um amigo, é uma família, somos um ser humano só, Então, obrigado aí, pessoal, quem tiver dúvida, estamos aqui à exposição para responder a pergunta de vocês aí, curiosidade de vocês também, agora a Sari quer fazer um canto, vou fazer um canto aqui no meu idioma, assim, vou fazer um canto no meu idioma e depois eu quero traduzir e eu quero ensinar para vocês que é muito fácil, hoje eu quero que esse dia fique marcante na vida de vocês, que um pouco dos povos indígenas fique no coração, muito mais ainda, tá bom? Vamos, cadê o meu instrumento? Cadê o seu instrumento? Maraca, Adê na bolsa Adê na bolsa Merechó, Patixá, Nukoxi, Oh, Ritué, Arenei, Arengatunia, Tarrame, Abaixo, Rapi, Xô, Ischurrapi, Ae, Mucau, Murici, Ae, Mag, Papé, Liga, Angu, Tino, Koshik, Nô, Tiana, Tio, Angu, Pate, Angu, Tô, Kere, Né, Né, Rô, Angu, Yá, Nome, 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 A, Tijani, Ikatuba, Yá, Reruê, 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 Reruá, Reruê, 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 Reruá, Pate, O, Banã, Merechó, Patixá, Nukoxi, Oh, Ritué, Arané, Arangasunia, Tarrame, Abaixo, Rapi, Xô, Xô, Rapi, Ae, Mucau, Murici, Ae, Magu, Papel, Nijá, Rangu, Nukantik, 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 Anak, Pate, O, Angu, Tokere, Xé, Né, Rô, Angu, Yá, Nome, Lê, A, Tijani, Kachubayá, Reruê, 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 Reruá, Reruê, 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 Reruá, Reruá, Uh, 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 Agora eu vou traduzir, eu quero que vocês aprendam em português, eu falo e vocês respondam. Eu sou um índio brincalhão, na brincadeira eu sou maior, na brincadeira eu sou maior, na brincadeira eu sou maior. E quem quiser me conhecer, e quem quiser me conhecer, vai na aldeia Pataxó, vai na aldeia Pataxó, e foi aqui que eu nasci, e foi aqui que eu nasci, mas só não posso desprezar, Mas só não posso desprezar, as nossas brincadeiras, as nossas brincadeiras, que nunca vão se acabar, que nunca vão se acabar, não tenho medo de nada na vida, Não tenho medo de nada na vida, vou contupando o meu coração, vou contupando o meu coração, até o dia amanhecer, até o dia amanhecer, quando eu voltar pro meu rã, quando eu voltar pro meu rã, quando eu chegar tudo é alegria, Quando eu chegar tudo é alegria, aí meu povo vai me receber, aí meu povo vai me receber, nós vamos festejar, nós vamos festejar, até o novo dia amanhecer, até o novo dia amanhecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí